Bem, o nosso assunto agora é saúde da mulher. A partir desta quarta-feira, o Ministério da Saúde começa uma ação em todo o país para reduzir o número de mortes por câncer do colo de útero. A gente vai então até o Rio de Janeiro. Marcelo Castilho tem as informações pra gente. Oi Marcelo, bom dia. Oi Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. Essa ação começou lá atrás, no ano de 1997, quando o governo brasileiro assumiu o compromisso de combater a doença na Conferência Mundial sobre a Mulher realizada na China. A partir de então, o Inca desenvolveu um projeto com campanhas de conscientização e de combate ao câncer de colo de útero e foi ampliada a oferta do exame Papa Nicolau. Todo mundo conhece esse exame, né? O câncer do colo de útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo inteiro, com aproximadamente 530 mil novos casos por ano. Ele é responsável também por 265 mil mortes anuais e a quarta causa mais frequente por morte de câncer em mulheres, exceto antes aí os casos de pele não melanoma. No ano passado, aqui no Brasil, foram cerca de 16 mil novos casos. É o terceiro tipo de câncer mais fatal atrás do de mama e o colo retal. Aqui, hoje no Inca, está sendo lançada em formato digital uma publicação com a história dos 20 anos do programa Viva Mulher, falando de todo o trabalho de controle e prevenção dos cânceres do colo de útero e de mama também realizados no Brasil. E ainda haverá uma mesa redonda sobre a prevenção da doença. Também serão lançadas duas outras publicações digitais. Uma sobre os parâmetros técnicos para o rastreamento do câncer de colo de útero e outra sobre a situação do câncer de mama no Brasil. Carla, é com você. Obrigada pelas suas informações. Carla, é com você. Carla, é com você. Obrigada pelas suas informações.